Depois de Gabriel Hudson e Mike do Ponta Grossa, da onde vem Dona Anne? Olho d'água das cunhas no Maranhão e Pitanga no Paraná cantam o sucesso de Morilo Rufi, Pino da Granada. Olha aí galera, vai explodir a galera hoje aqui. É hora de Rayane Gabi e Túlio Moreira. Abre a porta da esperança. Não é você sou eu, é esse papo que cê joga quando quer e joga fora. Meu beijo percebeu que seu abraço é um nó frouxo e qualquer hora solta. É um silêncio na casa, uma transa sem graça e ninguém aqui fala nada. Se tá esperando esse esqueço de lá me abor, tô tirando o pino da granada. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Se eu for problema, hoje eu tô deixando de ser. Se eu for saudade, faz sempre o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Apresentação de Rayane Gabi. Túlio Moreira.